Estamos de volta aqui no Programa Foco, na convenção da Jean-Rosé. Aqui do meu lado se encontra o Caetano, ele que faz parte dessa grande equipe. Caetano, muito obrigado pela sua presença no Programa Foco. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Caetano e o que você está achando dessa grande convenção. Legal. Bom, foi muito bacana participar disso tudo, né? Trabalho diretamente com a equipe da Jean-Rosé, na equipe da Jean-Rosé. Então, toda essa parte de formulação da convenção, de estratégias, de programação, participei diretamente deles. Então, a gente trabalha ali. E para nós, ver os consultores aqui, ver as pessoas que estão ativando a transformação da sua vida, mudando cada história, de cada rostinho que a gente vê aqui, é realmente transformador para nós também, né? Então, a gente costuma te falar que é uma sinergia, é uma troca deles lá e a gente recebe também aqui, uma troca muito legal. É sensacional estar participando disso tudo que a gente está vivendo aqui. Hoje aqui, nós estamos vendo uma convenção, que a convenção está lotada. não tem espaço para mais ninguém, está um sucesso absoluto, o povo numa energia grandiosa. Fazer parte da montagem de tudo isso, fazer parte de cada detalhe disso, deve ser muito gratificante, na verdade. Ah, é simplesmente assim. A gente costuma dizer que, para nós, é uma realização, né? Não só de trabalho, mas de foco também, de muitas coisas que acontecem na empresa. Então, ver a convenção lotada, como você falou, para nós, é uma realização muito grande, muito grande. Porque é fruto de um trabalho que foi feito, de um esforço que foi feito, muita divulgação. E a gente costuma dizer que cada consultor que está aqui, trabalhando e vindo para esse evento, acaba que inspira a gente a realizar o próximo, cada vez melhor, e é isso que a gente espera do próximo. Seja melhor do que esse, através desse evento aqui, eles inspiram a gente, a gente sai daqui motivado para realizar o próximo evento e vamos com tudo. Isso que eu ia te perguntar agora. Sua expectativa para esse evento de hoje, e já tem alguma coisa formulada para o próximo ano? Sempre tem, sempre tem. A gente trabalha sempre com folga de calendário, né? Então, a gente sempre tem novidades, já tem... Não dá para soltar muitos spoilers aqui, mas já tem novidades, já tem coisas acontecendo já. Então, eu acredito que a próxima convenção, a gente vai superar as expectativas dessa que está acontecendo, que já está sensacional, uma energia muito top. Então, a gente já vai superar a próxima, já vem outro evento aí, final do ano. Já tem o nosso cruzeiro marcado para março de 2024. Então, assim, os eventos vão acontecendo e tenho certeza que vai ser cada vez mais surpreendentes, porque, como eu falei, a sinergia e a inspiração desses consultores que traz para nós só faz a gente entregar cada vez o melhor nosso aí. O que que reserva agora, depois, nessa segunda parte daqui da convenção para a tarde? Ah, agora tem bastante reconhecimentos, a gente vai reconhecer líderes, vai ter treinamentos, treinamento assim que hoje, a gente tem uma surpresa de treinamento assim que nunca foi feito, nunca foi feita essa surpresa aí, vai ter aí treinamento muito bacana de surpresa. Vai ter entrega, vai ter novidades para a Europa, a gente vai apresentar novidades para a Europa aí. Novidades boa, boa, boa. E já bombástica, assim, já dizia que é um spoiler muito bom e tal. Enfim, é um evento que ainda só está começando assim. A parte da manhã só foi o início do que ainda tem muito para vir para a tarde aí. Que legal, muitas emoções. E eu acho que vai ser grandioso esse evento. Já está sendo grandioso, não é verdade? Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Foco, obrigado aí pelos spoilers, obrigado aí por estar disponibilizando o seu tempo para falar um pouquinho com a gente e para as pessoas que não conhecem a Janzo Rosé, não conhecem ainda toda essa grande organização que vai começar a conhecer a partir de agora com essas suas palavras. Legal. Eu agradeço também, agradeço a entrevista, agradeço o contato. Eu desejo boa sorte ao programa. E para as pessoas que não conhecem a Janzo Rosé, eu só queria dizer para vocês, se permita. Permita-se conhecer essa empresa, permita-se conhecer o início da transformação das suas vidas. É isso aí. Pessoal, voltamos já já com mais notícias e entrevistas fresquinhas aqui da convenção da Janzo Rosé. Quer vencer? Vem para a Janzo Rosé! Vem para a Janzo Rosé! Vem para a Janzo Rosé!